Usar fotografias na sua decoração é uma maneira de você criar ambientes totalmente personalizados e reviver as suas melhores memórias. E para te ajudar a transformar os seus espaços de um jeito único, temos porta-retratos como esse, no tamanho 10x15, em madeira revestida de alta qualidade, com fechamento em vidro. E além da cor preta, temos a branca, a carvalho e a tabaco. E aqui na parte de trás temos um fechamento MDF e um sistema de abertura flexível e fácil de manipular. E você vai poder apoiar suas fotos onde preferir, na horizontal e na vertical, graças a essa estrutura aqui bem sólida em formato gravata. Então, que tal você já escolher a sua cor preferida para incrementar a sua decoração criando uma galeria de memórias?